O culinário em casa de hoje vai compartilhar com vocês esses pães de queijo, gente, sem glúten, sem lactose, sem produtos de origem animal, que significa que não tem ovo, não tem leite, não tem queijo. Lu, e do que é feito esse pão de queijo, gente? Nós vamos pra receita agora mesmo pra vocês verem, mas eu quero já mostrar pra vocês que a receita funciona super bem, olha aqui, fica top, é feito com apenas três ingredientes e eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Não se esqueça, olha, de clicar no joinha pro YouTube e mandar meus vídeos pra vocês, que agora o YouTube tá com essa nova política. Se você não clicar no joinha, ele não entende que você gostou do vídeo e ele não manda os vídeos. Se você clicar no joinha, então ele vai mandar os vídeos pra vocês, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Eu sou o Ciana Mirihad e você é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui no canal Culinário em Casa. Não esquece de clicar no sininho. E de me seguir nas redes sociais. Culinário em Casa oficial no Facebook e no Instagram. E agora, gente, vamos pra essa receita aqui, olha, desse pão de queijo falso que é sensacional. Ai, tá quente. E pra receita de hoje, então, nós vamos precisar de 100ml de óleo. Pode ser o óleo de coco. Vou deixar a receita do óleo de coco aqui no card pra vocês. Uma batata grande ou duas batatas médias. Aproximadamente 400 gramas de batata doce, tá? Pode substituir a batata doce pela mandioquinha, que fica bom também. Duas xícaras de chá de 250 gramas de polvilho, doce ou azedo, qualquer um dos dois. E 120ml de água. Água natural. Gente, receita é muito fácil. Vamos precisar também de uma forma pra gente assar. Já tá untada com um pouquinho de óleo, ou então você pode passar só um papel manteiga. Uma forma, já vou separar a forma aqui. E um recipiente pra gente preparar. Aqui, nós já vamos colocar a batata doce e vamos amassar. Lu, por que que uma batata doce tá de uma cor e a outra tá de outra? Olha, olha a diferença. Não sei, gente. Eu comprei as duas batatas roxas. Então, veio uma, a gente cozinhou, ficou assim. A outra ficou mais escurinha, mais amarelinha. Uma nasceu de dia, a outra nasceu de noite. Eu sabia que ele vinha com uma piadinha. Deve ser por isso. Aí a gente corta assim, ó. Olha, essa aqui tá da cor de mandioquinha. E aí a gente vai amassar, tá? Vou amassar e já volto pra mostrar pra vocês. Pega o amassadorzinho. Só pro vídeo não ficar muito louco. Prontinho. Amassou. Aí a gente vai colocar uma colher de chá de sal. Olha. Colher de chá de sal. Vamos mexer. Lu, mas isso vai virar pão de queijo? Fica top, gente. Vocês vão amar essa receita. Ó. Agora não tem mais desculpa. Ah, eu não tenho ovo. Aqui é um pedacinho da casca, gente. Aqui eu vou retirar. Agora não tem mais desculpa pra não fazer pão de queijo, hein, gente? Não precisa nem de ovo, nem de queijo. E fica top. Ó. Agora a gente vai colocar polvilho. Polvilho. O óleo. Lu, não tem que escaldar o polvilho? Não. A receita é exatamente essa aqui que eu tô passando pra vocês. E a água. E agora a gente vai mexer até formar uma massa. Olha aí, gente. Essa aqui é a consistência que a massa tem que ficar, olha. É uma massa firme. Essa aqui é a consistência que tem que ficar, ó. Que não gruda na mão, tá vendo? Já dá pra fazer as bolinhas. Então, se precisar, se ficar muito aguado, se você colocar água demais, você pode ir colocando polvilho pra chegar nessa consistência aqui, ó. Aí você vai enrolar. Ó. Você vai fazer uma bolinha igual ponte de queijo mesmo. Vai colocar na assadeira. O tamanho que você quiser, viu? Aí o pessoal da academia, o pessoal que não come glúten, pode fazer a vontade de comer. Porque eu sei que essas pessoas têm muita dificuldade de encontrar essas receitas no YouTube. Porque são poucas. Mas a gente tá aqui pra ajudar. Então, vou fazer aqui e já mostro pra vocês. Música Olha aí, meus amores. Aqui eu já enrolei 20 pães de queijo grandes, viu? Olha o tamanho. Não é pequeno. E ainda sobrou tudo isso aqui de massa. Então, se você quiser, você também pode congelar. Faz as bolinhas assim. Leva ao congelador. Espera congelar. Quando congelar, você coloca nas embalagens plásticas. Porque isso aqui, ó, dura por 3 meses, tá bom? No congelador. Então, vou levar pra assar. Forno pré-aquecido. Temperatura 180 graus por 20 minutos, tá? Dá uma olhadinha lá de 20 a 25 minutos. Já volto pra mostrar. Deixa um pouquinho afastado porque ele vai crescer. Gente, olha aí. 25 minutinhos depois. Olha como ficaram lindos. E, ó, maci... Ixi, tá vendo, gente, como é que fica? Olha aqui. Vou mostrar pra vocês. Tá quente demais. Ai, peraí. Vai estragar aqui. Deixa eu só arrumar aqui um minutinho. Olha aí, gente. Ó. Olha isso. É pão de queijo ou não é? Olha aí, meus amores. Já estão prontinhos. A receita rendeu 50 pães de queijo. E ficou sensacional. Olha. Agora eu vou... Tá quente demais. Eu vou esperar só esfriar um pouquinho pra abrir pra vocês verem. Agora vamos experimentar, né, gente? Vamos ver que gosto tem. É formato de pão de queijo. Ó. Consistência. Consistência de pão de queijo. Que gosto. Gosto de pão de queijo. Hum. 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 Receita top. Façam que vocês não vão se arrepender, tá? Muito boa mesmo. Gente, compartilha esse vídeo aqui com seus familiares e amigos no seu WhatsApp, Facebook e Instagram. Se você fizer a receita, me marca no Instagram e coloca lá a hashtag culinária em casa que eu vou lá curtir seu vídeo, tá bom? Beijos. E eu vou oferecer essa receita aqui, olha, desses pães de queijo maravilhosos, gente. Pra uma querida que eu encontrei na igreja. O nome dela é Aniele. E ela curte muitos vídeos aqui no canal culinária em casa, ela faz os bolos de pote pra vender, já fez até o ovo de páscoa no pote, ela disse que a receita é top. Então, Aniele, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção comigo, pelo amor que você falou que a sua filha também, Nicole, tem por mim. Grande beijo no coração de vocês, que Deus abençoe grandemente o seu lar, eu amei o nosso encontro. E a sua foto tá aqui pra todo mundo te conhecer também. Beijo no coração. E agora vamos à pitadinha do evangelho. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim, é Provérbios 27, 9. Amém, meus amores, porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Então, é bem prudente que a gente se aconselhe com um amigo mais sábio que a gente, não é? Que Deus abençoe grandemente você, sua família e o seu lar. E eu vou terminar hoje com uma frase. E essa frase, gente, é a do pai do meu amigo Clomar. Diz assim, olha, quem quer ser grande, sem poder, fica pequeno sem querer. Pense nisso. Até o próximo.